Estou indo trabalhar. Cuida das crianças, Anquem. Ok, pode deixar. Vou cuidar delas com muito amor. Anquem, estou indo. Mal ele sabe que essas crianças só vão servir de empregados para mim. Realmente seu ursinho é muito fofinho. Obrigado, foi minha. Mamãe que me deu. Ei, sua pequenina. Vai já arrumar a casa? Ué, mas não era. Para você está fazendo isso. Era sim, senhora. Mas eu não vou fazer. Vou ir no shopping com minha filha. Aliás, filha vai se arrumar. Está bom, mamãe queída. Muito bem, agora. Tchauzinho, menina chata. Poxa, só queria ter uma mãe legal. Não aguento mais limpar essa casa. Ei, garotinha. Me dá essa vassoura. Seu pai já vai chegar. Toma aqui a vassoura. Obrigado. Agora vai para o seu quarto e fica bem quietinha. Essa garota está me obedecendo. Meu plano está dando certo. Papai, essa sua namorada nova está fazendo eu limpar a casa todo dia. Para de ser mentirosa, Gabriela. Minha namorada nunca faria isso. E outra pode começar a chamar ela de mãe. Mas eu estou falando a verdade. Chega dessa história, vou ir trabalhar. Sua mãe já está chegando. Tá, fi. Ah, não vou ter que aguentar essa velha chata de novo. Filha, antes de entrar, tenho que te falar uma coisa. Pode falar, mamãe queída. Não é para você contar nada para o pai. Dessa pirralha ouviu. Pode deixar, mamãe. Muito bem, agora vamos entrar. Poxa, não posso deixar minha mãe fazer uma coisa dessa com uma criança de seis aninhos. Oi, garotinha. Ah, não. Só o que me faltava. Trezentão pelo jeito. Você não queria que eu ficasse aqui, é? Acertou de primeira. Bom, já que você não quer me ver, então você não irá ver. Só o que você ia fazer, sua bruxa. Eu ia te trancar no quarto, por umas três horas. Mas já que você me chamou, de bruxa vai ser, o dia todo trancada, no quarto. Não, por favor, me desculpa. Não me deixa aqui sozinha. Eu tenho medo. Não, eu não te desculpo. Agora, beibéi. Ah, não. Não acredito. Eu tenho muito medo. Essa velha vai ver só. E aí, amor, como minha filha foi? Educada e quietinha como? Sempre, amor. Que bom. Padrasto o que sua filha falou. É verdade, minha mãe. Fica obrigando ela fazer. As coisas de casa e eu. Tem provas, veja só. Nossa, não acredito. Como você teve coragem, de fazer isso com minha filha? Amor, me desculpa. Não agora sai, da minha frente. Vamos sair logo, daqui filha. Não mãe, eu quero ficar. Você só me obriga a fazer, as coisas que você quer. Ótimo, agora vai buscar, minha filha. Está bom. E você só me dá, minha frente. Poxa. Oi, pai. Oi, filha. Me desculpa, por não ter acreditado, em você. Tudo bem, papai. O importante, é que aquela velha foi embora. Sim, eu que é própria. Filha dela não aguentava, mas... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.